Aí, levou um fora no baile, já saiu me chamando de puta Esses caras é assim, não conseguem pegar, já querem sair queimando Só pra sua informação, nem se fosse última opção No seu pau mole, eu não sento e minha buceta cê não come Pode ficar bravinho, que se dane, meu querido Eu vou sentar na pica dos teus amigos Só pra sua informação, nem se fosse última opção No seu pau mole, eu não sento e minha buceta cê não come Pode ficar bravinho, que se dane, meu querido Eu vou sentar na pica dos teus amigos Eu vou sentar na pica dos teus amigos E o BVG na produção pode fazer Aí, levou um fora no baile, já saiu me chamando de puta Esses caras é assim, não conseguem pegar, já querem sair queimando Só pra sua informação, nem se fosse última opção No seu pau mole, eu não sento e minha buceta cê não come Pode ficar bravinho, que se dane, meu querido Eu vou sentar na pica dos teus amigos Só pra sua informação, nem se fosse última opção No seu pau mole, eu não sento e minha buceta cê não come Pode ficar bravinho, que se dane, meu querido Eu vou sentar na pica dos teus amigos Eu vou sentar na pica dos teus amigos O BVG na produção pode fazer Eu vou sentar na pica dos teus amigos